Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo, cercado por uma selva de árvores vertiginosamente altas e com folhas verdes exuberantes, que formam um docel suficientemente grosso para bloquear a luz do sol. Este é o lar dos animais mais selvagens do nosso planeta. Cobras, onças, águias, piranhas e outros tipos de animais dos quais provavelmente nunca ouvimos falar. A Amazônia é tão selvagem que é inconcebível que os humanos possam sobreviver em um ambiente tão hostil e até estabelecer uma civilização inteira lá. Mas é exatamente isso que pesquisadores e historiadores querem reescrever, porque recentemente encontraram evidências de que milhares de anos atrás a Amazônia era um reino de cidades prósperas. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o seno de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like! Acredita-se que a Amazônia se originou na era Eoceno, quando os dinossauros ainda vagavam pela terra. A Amazônia tem mais de 55 milhões de anos. Então não é surpresa que ela guarde segredos incríveis e tesouros inimagináveis. A Amazônia se estende por mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de rica natureza selvagem. A maior parte da Amazônia está no Brasil, mas é compartilhada por nove países que são Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Venezuela. Cerca de 60% encontra-se em território brasileiro. Acredita-se que o explorador e conquistador de terras espanhol, Francisco de Orelhana, deu o nome de Amazônia Floresta por ter visto na Amazônia várias tribos cujas mulheres lutavam bravamente e lado a lado com seus homens. E isso lembrou das Amazonas, as guerreiras da mitologia grega. A Amazônia abriga a maior coleção de espécies vegetais e animais de todo o planeta. É o lar de cerca de 2,5 milhões de espécies de insetos, dezenas de milhares de plantas e cerca de 2 mil diferentes espécies de aves e mamíferos. A região amazônica é única em seu gênero. Você encontrará vida selvagem como onças, pumas, jacarés e sucuris, além de animais únicos, como sapos venenosos, morcegos vampiros e botos. A Amazônia é insubstituível. É por isso que ambientalistas de todo o mundo ficaram chocados quando mais de 35 mil incêndios ocorreram na Amazônia somente em 2019. Quanto aos assentamentos humanos, também há mais de um milhão de indígenas vivendo nas florestas tropicais, que juntos formam 400 a 500 tribos diferentes. 50 dessas tribos nunca tiveram contato com o mundo moderno. A maior tribo indígena é a tribo Tikuna no Brasil, com mais de 40 mil membros tribais. Mas a tribo que possui o maior território, de cerca de 178 mil quilômetros quadrados, é a tribo Yanomami, no norte do Brasil. A Amazônia hoje é o lar de pessoas que simplesmente vivem dos recursos da floresta tropical. Mas é incrível que antes da floresta tropical ser habitada por povos indígenas, as pessoas antes deles eram na verdade visionários, que transformaram o deserto em uma civilização. Mas o fato de a Amazônia ter uma civilização antiga é, na verdade, uma notícia velha. Muito antes de os pesquisadores modernos encontrarem evidências, alguns exploradores como Francisco de Orellana descreveram a descoberta de cidades desenvolvidas na Amazônia durante suas expedições. Em 1541, Orellana explorou a Amazônia em busca do mítico Reino Dourado de El Dourado. Ele não encontrou este reino, mas relatou ter visto grandes aldeias e fazendas localizadas perto de várias grandes cidades ao longo do rio. Os cientistas pensaram que Orellana poderia ter imaginado isso, porque quando visitaram o local, centenas de anos depois, não encontraram vestígios de civilização, apenas as plantas selvagens usuais da Amazônia. Em 1925, o aventureiro britânico Coronel Percy Fawcett se aventurou na Amazônia para procurar outra cidade lendária que ele nomeou pessoalmente a Cidade Perdida de Zê. Mas Fawcett desapareceu misteriosamente na floresta e nunca mais foi visto. Anos depois, os investigadores encontraram o que pareciam ser assentamentos humanos, conectados por estradas, no local onde Fawcett desapareceu. Em nossa era moderna, com a ascensão da tecnologia, mais e mais evidências estão surgindo sobre a antiga civilização da Amazônia. A maior evidência foi a descoberta de geoglifos na área inexplorada de Mato Grosso, no Brasil. Os geoglifos são trabalhos de terraplanagem que teriam sido usados por povos antigos em suas cerimônias. Francisco Nakahara, de São Paulo, descobriu o geoglifos quando estudava imagens de satélite online gratuitas como hobby. Vários pesquisadores imediatamente se interessaram pelas descobertas de Nakahara. Eles estudaram imagens de satélite e geoglifos na área inexplorada de Mato Grosso, no Brasil. Para investigar mais, eles visitaram 24 locais. Durante as escavações no local, encontraram objetos bastante modernos, como cacos de cerâmica, carvão e cerâmica decorada. Segundo o arqueólogo Jonas Gregório de Souza, que participou da pesquisa, teria havido uma rede de 1.770 quilômetros de aldeias avançadas, construídas entre 1.200 e 1.500. As imagens de satélite foram apenas o começo, pois no mesmo ano pesquisadores também descobriram que parte da terra da Amazônia era usada para agricultura pela antiga civilização. O solo da Amazônia pode ser propício à vida vegetal selvagem, mas não é adequado para a agricultura. Nenhuma plantação pode crescer nele porque não há nutrientes suficientes no solo. Mas os cientistas ficaram surpresos ao encontrar terra preta de índio em várias partes da floresta tropical. Terra preta de índio, que se traduz literalmente como terra escura do índio, é um solo escuro e nutritivo. É feito queimando partes das florestas para que os restos orgânicos se misturem com o solo. Isso significa que os povos antigos queimaram partes das florestas para fazer a terra preta, que é um bom solo nutritivo para suas plantações e plantas crescerem. Portanto, esta é outra evidência da civilização perdida dos tempos antigos. Mais uma vez, imagens de satélite foram usadas para encontrar a localização de outras terras pretas na Amazônia. De acordo com Michael Pallas, um guarda florestal e também especialistas em imagens de satélite, a terra preta pode ser detectada observando imagens de satélite das copas das árvores. Ele diz que as árvores que cresciam no solo preto seriam muito mais verdes e muito mais altas. Mas quando analisaram os dados coletados por meio dos satélites, descobriram que as árvores que cresciam na terra preta eram, na verdade, menores e a maioria eram palmeiras. Eles suspeitavam que os povos antigos plantaram palmeiras na terra preta porque as palmeiras têm infinitas possibilidades. A descoberta mais recente foi feita um ano após a descoberta possibilitada pelas imagens de satélite. Uma equipe de pesquisadores, financiada pelo Conselho Europeu de Pesquisa e liderada pelo professor José Iriarte, foi à Amazônia e descobriu um sítio indescritível na serrania de La Lindosa, localizada na Colômbia. Eles encontraram dezenas de milhares de pinturas murais de pessoas, animais e plantas. Eles descreveram a obra de arte como a Capela Sistina da Antiguidade. A obra de arte dá uma boa impressão da vida religiosa da civilização antiga. Para ver toda a pintura, drones tiveram que ser usados para fazer gravações. Acredita-se que tenha sido feita cerca de 12.500 anos atrás, porque muitos dos animais na obra de arte são animais extintos da Idade do Gelo. Por exemplo, foram encontradas pinturas nas paredes de um mastodonte, um mamífero parecido com um elefante que vagava pelo planeta há cerca de 12.000 anos. Mas há também lamas extintos, preguiças gigantes e cavalos inexistentes. Isso pode significar que os primeiros colonos humanos da floresta amazônica, que podem ter fundado a primeira cidade primordial, andaram com muitas espécies de animais agora extintas. O que aconteceu com a civilização antiga? Para onde eles foram? Neste ponto, os cientistas só podem adivinhar. Talvez as tribos nativas tenham sido expulsas pelos europeus que trouxeram doenças e que lentamente reduziram suas populações. Talvez as outras tribos sobreviventes não tiveram escolha a não ser deixar suas cidades e buscar abrigo em outros lugares. Muitas descobertas sobre a antiga civilização perdida da Amazônia ainda precisam ser feitas. Mas, por enquanto, os pesquisadores devem se contentar com os dados que coletaram. Esta foi a história da antiga civilização perdida da floresta amazônica. Você acha que as civilizações avançadas costumavam viver na floresta amazônica? E o que mais você acha que os pesquisadores descobrirão? Diz aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha! Se você quiser ver mais vídeos fascinantes que fizemos, clique na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!